A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Mas isso é bom, se não tem como isso, se não achar, se não acessar, mas, na verdade, eu não tenho como isso. Isso não é tão fácil de fazer um pouco de novo, mas ainda não tem como isso. E isso faz, se você não tem uma atividade, você não tem que fazer um cirurgião, se você não tem que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se cada vez que o homem se torna bem, se torna bem, se torna bem, se torna bem, se torna bem para a minha vida. Quem vive hoje em dia, não é uma sofrência de todos os dias. Amém. Amém.